O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, participou hoje de um evento para a comunidade brasileira em Lisboa. Essa foi a última parada do petista antes de voltar ao Brasil. Lula disse que venceu as eleições deste ano, mas que ainda é preciso derrotar o radicalismo, a ignorância e o bolsonarismo. O presidente eleito afirmou, A democracia não é um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em movimento. Quem ganha a eleição ri, quem perde chora, quem perde volta para casa. Me parece que quem foi derrotado agora não soube perder. E tem um processo no Brasil que a gente não conhecia, que é o processo da violência extrema. Da violência, perdão, da extrema direita. Eu nunca vi a esquerda praticar 10% da violência que a extrema direita está fazendo no Brasil. Nunca vi. Então, eu acho que é importante a gente ter em conta que a gente derrotou o Bolsonaro. A gente ganhou as eleições. Mas o radicalismo, a ignorância e o bolsonarismo ainda estão vivos e nós precisamos derrotá-los. E aí